Olá, meu nome é Albert Cabalé e esse é o canal do Velho General. Nesse vídeo eu gostaria de fazer alguns comentários sobre a situação da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Antes de começar, eu peço que você se inscreva no canal, curta e compartilhe esse vídeo, pois isso ajuda a gente a crescer. Mas vamos aos comentários logo depois da vinheta. De acordo com a agência TASS, apesar da remoção dos bancos russos já sancionados do sistema SWIFT, a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Alemanha, Andréa Sassi, disse que não se fala em desconectar completamente a Rússia do sistema. As transações continuam possíveis não apenas para o pagamento do suprimento de energia. Segundo ela, isso está relacionado também à possibilidade de acordos com a Rússia em outras áreas, por exemplo, assistência humanitária, transações econômicas legítimas da sociedade civil. De acordo com a agência Anadolo, um pouco antes de uma reunião virtual dos ministros da Defesa da União Europeia, o José Borrell, que é o chefe da diplomacia da Europa, da União Europeia, chamou atenção para um referendo que foi feito na Bielorrússia ontem, domingo, por uma nova constituição ou uma alteração na constituição que permite que o país hospede armas nucleares. Ele disse que essa decisão é perigosa e que significa que a Rússia vai colocar armas nucleares na Bielorrússia. Na sequência, os ministros da Defesa da Europa discutiram o apoio militar à Ucrânia. Ontem, os países da União Europeia já tinham aprovado um suprimento de armas para a Ucrânia no valor de 450 milhões de euros, e entre outros valores também para questões humanitárias. O porta-voz do Kremlin, o Dmitry Peskov, disse hoje, a respeito dos planos da União Europeia de fornecer armas para a Ucrânia, que a União Europeia é uma associação que mantém uma posição hostil em relação à Rússia e vem tomando medidas hostis contra Moscou. Ele disse, o Peskov disse, que o fornecimento de armas, equipamentos e munições para a Ucrânia por países ocidentais, vai se tornar um fator perigoso e desestabilizador, e que isso não vai promover estabilidade ou promover ordem na Ucrânia de forma alguma. Sobre as sanções, o Peskov disse que o Vladimir Putin está ciente dos riscos relacionados, e que isso foi relatado a ele em muitas reuniões. E ele reafirmou, ele voltou a dizer que as sanções são duras, mas que a Rússia tem o potencial necessário para cobrir as perdas decorrentes. Em relação à Turquia fechar ou não o acesso aos navios da Marinha da Rússia no Mar Negro, pelo que eu vi até agora, ainda não tem uma posição muito bem definida. De acordo com a agência Reuters, ontem, domingo, a Turquia passou a se referir com a situação na Ucrânia como uma guerra. Com isso, com essa mudança de semântica, usar esse termo, a Ankara pode implementar a Convenção de Montreux, de 1936, que permite à Turquia limitar o trânsito naval nos estreitos de Dardanelos e Bósforo, que dão acesso ao Mar Negro. No entanto, o Mevlut Cavusoglu, que é o ministro das Relações Exteriores da Turquia, ele disse que o país vai implementar a Convenção, mas ele reiterou que a Turquia não pode bloquear o acesso de todos os navios de guerra russos, devido a uma cláusula do pacto que isenta navios que estejam retornando à sua base. E a gente precisa lembrar que Sebastopol, na Crimeia, é a sede da frota russa no Mar Negro. A Turquia é membro da OTAN, mas ao mesmo tempo tem muitos interesses em relação à Rússia. Além das importações de energia pela Turquia, os dois países têm um fluxo de comércio bastante significativo e a Turquia também não vive um bom momento na economia. Então é acompanhar e ver como é que isso vai se desenrolar. A primeira rodada de negociações de paz entre a Ucrânia e a Rússia aconteceu hoje na cidade de Gomel, terminou agora há pouco. A cidade de Gomel fica na Bielorrússia, na fronteira com os dois lados do conflito. As conversações de hoje já foram encerradas e as delegações vão retornar agora para suas respectivas capitais para consultas e aprovações antes que ocorra uma segunda rodada. De acordo com a Sputnik, o assessor do gabinete do presidente da Ucrânia, Mikhail Podolyak, ele disse que a expectativa é que, se ambos os lados aprovarem as deliberações de hoje, uma segunda rodada de negociações deve ocorrer em breve e nessa segunda rodada, ambos os lados vão apresentar bases práticas para que haja uma resolução das tensões na região. O assessor presidencial do governo russo, Vladimir Medinsky, disse que eles combinaram de continuar as conversações nos próximos dias e que eles concordaram em realizar uma segunda rodada na fronteira entre a Belarus e a Polônia, entre a Bielorrússia e a Polônia. O chefe do Comitê de Assuntos Internacionais da Câmara Baixa do Parlamento Russo, Leonid Zlutsky, que também faz parte da delegação russa, disse que as delegações encontraram vários pontos em comum e que ele espera que, a partir disso, seja possível obter progresso. Então, em tese, é uma parcialmente boa notícia que as negociações parecem que vão caminhar a contento. Vamos acompanhar. Para passar uma atualização da situação militar, de acordo com o ISW, o site Institute for the Study of War, que faz um acompanhamento da questão militar, as forças terrestres da Rússia estão avançando em quatro eixos principais, conforme a gente já sabe. Seria o eixo de Kiev, o eixo nordeste, entre as cidades de Chernihiv e Kharkiv, o eixo da Crimeia e o eixo do Dombás. No eixo de Kiev, as forças russas provavelmente fizeram uma pausa operacional entre 26 e 27 de fevereiro para implantar suprimentos e forças adicionais. E provavelmente vão retomar operações nas próximas horas, se é que já não retomaram aí nesse período. Segundo o ISW, as forças russas comprometeram reservas adicionais para combate a oeste de Kiev, e a Rússia ainda não teria empregado forças pesadas de blindados e artilharia, principalmente em Kiev, e provavelmente vai precisar fazer isso para tomar a cidade. No eixo nordeste, grande parte das forças russas também teriam feito uma pausa operacional. Eles entraram em Kharkiv pela primeira vez ontem, 27 de fevereiro, mas de acordo com o ISW, é improvável que os russos tomem a cidade sem uso de poder de fogo mais pesado. As forças ucranianas continuam a atrasar e causar perdas ao avanço russo, mas provavelmente não vão ser capazes de deter o avanço se e quando os russos começarem a usar um poder de fogo mais pesado. No eixo da Crimeia, as tropas russas continuaram avançando no sentido norte, em direção à cidade de Zaprosia, e ameaçaram isolar as forças ucranianas na linha de contato do Dombás, caso elas não se retirem. As forças russas não conseguiram capturar Kersom depois que os ucranianos recapturaram a cidade em 26 de fevereiro. Uma concentração ainda desconhecida de forças russas permaneceria estacionada na margem leste do rio de Nieper, ameaçando a cidade de Mikolaiv. No eixo do Dombás, as forças russas cercaram a cidade de Mariupol pelo oeste e começaram ataques iniciais à cidade, mas depois de quatro dias de combate, ainda não obtiveram grandes ganhos de território. Ainda de acordo com o ISW, os russos provavelmente têm a intenção de segurar as forças ucranianas na linha de contato para permitir que as forças vindas da Crimeia possam isolar os ucranianos. É possível que os russos se contentem em manter a situação no Dombás sem grandes alterações enquanto se concentram em capturar Kiev. Bom, para concluir o vídeo, eu gostaria de fazer alguns comentários. Primeiro, eu acho que é uma boa notícia que as negociações começaram de forma aparentemente auspiciosa, embora nada de prático tenha ainda sido decidido, mas as declarações que os representantes deram hoje, parece que eles encontram pontos em comum e, quem sabe, uma próxima rodada possa ser mais decisiva, de forma mais positiva. Esperemos que isso não demore muito. Agora, algo que eu já comentei em outras ocasiões, tem que ter muito cuidado com tudo que a gente lê e vê por aí. Desde que o homem é homem, ele faz guerra. E desde que a guerra existe, a desinformação, propaganda e contra-propaganda sempre fez parte. Está cheio de imagens e vídeos circulando por aí que já foram mostradas em conflitos e situações diferentes e já teve até rede de TV famosa aí mostrando imagens de videogame como se fosse realidade. Então, tomem tudo com muita cautela, inclusive o que eu falo. Agora, por outro lado, a maior parte da cobertura da imprensa não passa de torcida. De um lado, tem os que parecem se deixar levar pela emoção e por preferências ideológicas e, de outro, tem os que parecem que são simplesmente canalhas. É um flaflu danado, as explicações são rasas e toda essa situação parece que começou ontem. Simplesmente como mais um ato de malvadeza da Rússia e do Vladimir Putin. Não só no Brasil, mas eu vejo analistas intelectuais e líderes políticos falando o tempo todo na arquitetura de segurança da Europa e do Ocidente. Agora, vamos lá. Se você é a Europa e se preocupa com a sua segurança, nada mais justo, mas se você tem um vizinho que tem poderio nuclear e que há 20 anos vem dizendo que a expansão da OTAN é uma preocupação de segurança para ele, acho que isso deveria ser levado em consideração. Desse ponto de vista, independente se o Putin é ou não um ditador sanguinário, se você se preocupa com a sua segurança e você tem uma superpotência nuclear como sua vizinha, não seria mais interessante ouvir as preocupações dela, quem sabe chamar para conversar e procurar estabelecer limites que possam atender aos interesses e às preocupações de ambos? Mas não é isso que a Europa e a OTAN e os Estados Unidos têm feito. Nesse contexto todo, eu penso que simplesmente ir expandindo a OTAN cada vez mais para perto da fronteira russa, ignorando as queixas que isso é uma preocupação de segurança para Moscou, é no mínimo falta de sabedoria. E é falta de sabedoria discutir arquitetura de segurança da Europa sem incluir a Rússia na conversa, para não dizer arrogância. Agora a crise está aí. Vamos aguardar para que as negociações possam chegar a bom termo, mas o Ocidente precisa rever um pouco a sua postura, assim como a Rússia também, mas eu acho que é importante que o Ocidente reveja a sua postura, porque simplesmente pressionando cada vez mais, eu penso que a coisa pode ficar muito feia muito em breve. Mas enfim, vamos acompanhar. Esse é o canal do Velho General. Se você gostou desse conteúdo, inscreva-se no canal, curta e compartilhe esse vídeo. Inscreva-se também, apoie os canais parceiros, o canal Arte da Guerra, do Comandante Farinazo, o canal ao Bom Combate, do Coronel Schvers, o canal Rogério Anitabrian, o canal dos Irmãos Russo e o canal do Rubem Gonzales. Muito obrigado pela audiência e até a próxima. E até a próxima.